Hora de conversarmos com o Andreasa, hoje sexta-feira, daqui a pouquinho tem a dica do livro do Andreasa, mas antes a gente fala sobre as eleições americanas, Andreasa, e também um pouquinho de como o nosso governo federal, o nosso presidente da república tem acompanhado, ele discursou hoje em visita ao Paraná. Boa tarde pra você, Andreasa, tudo bem? Fala, Coutinho, alô pessoal, Fábio, alô Gabi, ouvinte querido, vamos lá, falar das eleições americanas. É o seguinte, Coutinho, desculpa te atalhar aí, mas você falou do comportamento do governo federal, comportamento do presidente da república, já que Jair Bolsonaro tem um comportamento muito fulanizado, muito pouco republicano, muito pouco impessoal, muito pouco não, o avesso da impessoalidade republicana, e esse é um problema, porque nada contra afinidade, nada contra que presidente da república tenham boas relações individuais, pessoais, que tenham afeto, que tenham afeto entre si, não é um problema. No passado, o Fernando Henrique Cardoso tinha uma relação próxima com o Bill Clinton, mesmo havia uma relação de empatia improvável entre Lula e George W. Bush, não é esse o problema, nem o problema em Bolsonaro gostar de Trump, de Trump gostar de Bolsonaro, não é isso. É que essas são relações de Estado que devem ser conduzidas de maneira atemporal e impessoal, porque envolvem comércio, envolve diplomacia com impactos comerciais, com impactos econômicos tremendos. Então, quando o presidente da república, por meio de seus afetos, estabelece uma relação pessoal com o candidato, no caso Donald Trump, quando se associa ao futuro de Donald Trump, consigo olhar no Brasil, e isso é muito ruim. A relação entre Brasil e Estados Unidos, como repúblicas, por cima e de maneira impessoal. No nosso caso aqui, muito preocupantemente, Jair Bolsonaro se associou demais a Donald Trump, fez mesmo campanha, hostilidade a Joe Biden. Isso é ruim, quer dizer, se o próximo presidente dos Estados Unidos agiu da mesma maneira, dando um bico na impessoalidade, isso pode trazer algum problema para o Brasil. Algo absolutamente desnecessário. Então, eu vejo com bons olhos o que me parece ser agora, da parte do presidente do Brasil, uma tentativa de se afastar diante da... A eleição não acabou, né? Mas diante da perspectiva de que Trump perca, parece ser a maior possibilidade, eu vejo com bons olhos que Bolsonaro comece a se afastar, né? E que não entre, que não traga para o Brasil a postura de Trump, problemas do Trump lá. Por exemplo, o Trump não vai reconhecer a vitória de Joe Biden, vai judicializar, vai para a briga, vai fazer tudo o quanto puder para que a eleição não chegue ao fim, não vai fazer isso. Isso que é gravíssimo. Reconhecer a vitória do outro, admitir a própria derrota, é um dos pilares da democracia norte-americana. O problema de Donald Trump. O Brasil, uma vez que Biden seja eleito, que atinja o número no colégio eleitoral, que as coisas fiquem claras, ainda não chegamos lá, o presidente do Brasil tem obrigação, e aí é institucional, de reconhecer e parabenizar a vitória de Joe Biden, que nós não entremos nesse erro de reproduzir, de comprar as brigas de Donald Trump. Isso não é problema do Brasil. É, e me parece que ele não vai entrar nessa mesmo, né, André? Pelo menos foi assim o discurso um pouco mais ameno, digamos, isso é que a gente pode chamar de mais ameno, hoje em visitar o Paraná.